Quem algum dia não pensou em deixar tudo ir embora Quem algum dia já não quis desistir e sair fora Quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força Que nos renova e faz o coração ficar numa boa Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver, não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar, se tornarão vivas E os pensamentos positivos serão minha fortaleza Deixa o amor renascer na sua cabeça E você vai ver o que é Deus Deixa o amor renascer na sua cabeça E você vai ver